e fala rapaziada do canal Tony Gader gravando mais esse vídeo para vocês aí pessoal vou gravar esse vídeo aí para hoje para os usuários do aplicativo do mercado pago é já atenção aí já vai se inscrever no canal aí compartilhando esse vídeo aí se vocês gostaram comentem nos comentários lá mesmo que você não se inscreva mas compartilhe nossos vídeos aí para ajudar muitas pessoas aí beleza pessoal pessoal o aplicativo no caso o mercado pago quando você chega a no nível 5 quando você chega aproximadamente no nível 4 ao nível 5 ele libera dinheiro para você pegar empréstimo então hoje eu vou ensinar vocês aí como vocês fazerem empréstimo no mercado pago pago ele libera até 50 mil reais de empréstimo para você mas atenção em cuidado aí com esses empréstimos aí que os juros são um pouquinho alto mas esse caso aqui pessoal é caso você estiver precisando no caso tiver precisando de urgência né aí vocês vão lá pega o empréstimo e depois pode pagar parcelar beleza então vamos lá vou explicar vocês aí como pegar empréstimo no aplicativo do mercado pago beleza então vamos lá tá vendo aqui para mim eles liberaram é mil e quinhentos reais vocês podem ver aqui vocês podem ver aqui que me liberaram mil e quinhentos reais mas eu peguei 200 de empréstimo empréstimo vamos lá então vou explicar vocês aí como vocês pegarem esse empréstimo vocês vão clicar em cima do valor do valor do empréstimo vai abrir esta opção aqui pessoal esse valor aqui ó tá vendo ó esse valor aqui é o valor da parcela que eu peguei o empréstimo tá vendo ó dá no total aí de 216 e alguns centavos agora deixa eu ver aqui ó aqui ó aqui é o valor que eu peguei né aqui embaixo como eu já peguei mostrar pra vocês aqui ó ó vocês vão clicar aqui nessa opção ó faça um empréstimo pessoal vocês vão clicar na opção ó vocês vão clicar na opção ó vocês vão clicar na opção vai abrir uma janela aqui tá vendo agora vamos simular vamos simular um empréstimo vamos dizer aqui que você tá precisando de quinhentos reais vocês vão clicar aqui na setazinha aqui embaixo do teclado ó vocês vão clicar nessas vocês vão clicar aqui e vai aparecer o valor das parcelas tá vendo ó deixa eu colocar aqui de novo ó ó aqui vai aparecer o valor das parcelas que você tem que pagar tá vendo aqui ó de duas parcelas vai dar 271 reais e 18 centavos totalizando aqui embaixo 542 reais e 36 centavos ou seja você vai pagar 42 e 36 de juros entendeu de cada parcela se você passei lá em três quatro vezes os juros vai para 82 reais e 48 centavos esse é o valor total que você tem que pagar se você passei lá em seis vezes vai dar seiscentos e vinte e vinte e três reais e vinte e vinte e três reais e trinta e quatro centavos de juros entendeu aí vocês escolhem qual que é o melhor pra vocês vocês pagarem duas parcelas de três parcelas e por aí vai entendeu aí você vai escolher qual que é mais favorável a você entendeu aí depois que você escolher a parcela você vai clicar aqui ó continuar 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 se eu clicar pegar o empréstimo aí pronto acabou pegou o empréstimo entendeu aí vocês vão clicar aqui embaixo nessa opção aqui ó ó vocês vão clicar nessa opção aqui ó e já vai tá o dinheiro na sua conta disponível tanto pra você usar com o cartão do mercado pago como pra você comprar pelo mercado livre como você pagar suas contas e por aí vai entendeu você vai usar o o dinheiro da melhor forma que você achar que é melhor tá bom pessoal isso aqui é mais é pra emergência entendeu tem muitas pessoas aí que pegam esses empréstimos aí pra comprar besteira pra entendeu alguma coisa desnecessário caso você tiver precisando realmente de um dinheiro com emergência você sabe de onde tirar mas depois você tem que que pagar as parcelas que pagar as parcelas por mês entendeu tá bom rapaziada então esse vídeo aí foi pra mostrar pra vocês aí como pegar empréstimo no aplicativo do mercado pago que ele libera para os usuários do mercado pago entendeu você usando muito o aplicativo do mercado livre com o mercado pago eles vão liberar o valor pra você pegar de empréstimo tá bom rapaziada então espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aí você espero que eu tenha dado alguma dica valiosa pra vocês aí não se esquece de se inscrever no canal compartilhar nossos vídeos mesmo que você não se inscreva pode compartilhar nossos vídeos aí e pra ajudar outras pessoas aí que estão com dúvida e querem algum dinheiro de emergência pra ajudar em alguma coisa com medicamento pagar uma luz entendeu e por aí vai tá bom rapaziada até a próxima aí fica com Deus muita saúde e paz nessa pandemia e sucesso pra todos nós até a próxima fica com Deus fica com Deus